Havia antigamente na América do Norte Uma fazenda chamada Alabama Lá vivia um cowboy Nos Estados Unidos, cowboy é rapaz Cowboy, o rapaz Da vaca Aqui no Brasil ele seria vaqueiro Lá era cowboy Cowboy, cowboy E o cowboy tava lá cuidando da vaca Quando de repente chegou Homem mau, grandão, fortão Estou para o cowboy Ô baixinho, me dá um leite aí O bandido bebeu E o cowboy ofereceu uma banana O bandido respondeu Ô minúsculo, me dá essa banana O bandido comeu, bateu na pança Arrotou Cuspiu Mas não viu a casca de banana que o cowboy jogou no chão E o homem mau olhou pra vaca e disse Eu quero essa vaca pra mim Não! E o cowboy fingiu que sim e disse Então vamos amarrar um passeio O bandido escorregou na casca de banana E o cowboy rapidamente o amarrou e o levou para a prisão do Alabama Nem sempre vence o mais alto Nem sempre vence o mais forte Às vezes o mais esperto vence com a força do pensamento Às vezes o mais esperto vence com a força do pensamento Quanto dia acabou na fazenda Alabama O cowboy no seu cavalo foi ver o pôr do sol Com a sua gaita ele fez a introdução De uma linda canção para sua namorada Oh Susana, não chores assim Eu gosto de você E você gosta de mim Oh Susana, não chores assim Eu gosto de você E eu gosto de capim The end Significa fim Uh yeah!